Olá! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. E ative o sininho para receber notificações. Obrigada! Vice-Presidente do Parlamento Nacional, Maria Angelina Sarmento, que fez a política no decreto do governo com o renumerador, mas que fez o governo russo, que fez o pagamento da equipa ali na frente, que fez o decreto anterior. Também é deputado pelo PNE, que o governo precisa fazer a lei, mas que continua a executar a lei anterior, que implementa e atingir o renumerador. Sim, o direito não tem. O governo tem que fazer o exercício, que fez o orçamento, mas o Parlamento aprova o orçamento retificativo, não o orçamento geral do Estado de 2021. A União Europeia prevê o pagamento, o caráter, urgência para a União Europeia, que presta o serviço para responder para a mitigação e prevenção da Covid-19, para a front-line, e para a atual pagamento da União Europeia. O governo foi introduzido, a isenção de pagamentos para a sala, para a vacina, e para a vacina. Então, o governo foi introduzido, o decreto do governo, o decreto da lei. Talvez, ainda nem que o presidente da República tenta bater mais, então, não tem que decretar. Deputada CNRT Fernanda Laimos, questiona a decisão do governo do governo, não é que cria a lei, ou de ralo o pagamento remuneratório. Deputada da oposição, Né Suzeire, governo ralo o pagamento o subsídio da equipa ali na frente do lei anterior. Presidente da República e razão, em 2020, hoje em deputado de Mosteme, e em abril de 2020, e o decreto da lei, que a lei não liga o assunto, não é? O governo agora ralo o decreto de lei, e a lei não liga o assunto, não é? Devia, foi a continuidade do pagamento. Ora, a lei, razão, ainda, atrasa o pagamento do Itano Frontline. Por um lado, isso exige ser a serviço Macax e Italova, mas sirem de direito e está com a tia, rapar a tia. E está tudo bem, Sr. Presidente. Também não é razão, não é? Exige relatório, liga, lei, orçamento, gestão financeira. Decreto Governo, Conabar e Numeratório, Chefe Estado, Francisco Guterres Lolo, Veta Política, e a Loron Rua, Fulanzúlio, né? Fátima Pereira, Helio Gaio, GMN.